Oi gente, tudo bem? Cheguei hoje para mais uma aula de ciência. Vamos lá descobrir o que a gente vai aprender hoje nessa aula tão legal? Tá? Como nas outras aulas, a gente vai continuar falando sobre diferentes materiais. Nada melhor do que a gente relembrar a história de quem? Dos três porquinhos. Olha aquele desenho bonito que vocês podem colorir, né? Se vocês quiserem, tá bom? Mas aqui diz o que é para vocês colorirem aí no livro de vocês. Lembra da história dos três porquinhos que diz que os três porquinhos então foram morar fora da casa da mamãe, saíram da casa da mamãe e cada um for fazer a sua casa. Um porquinho fez a casa de palha. O outro porquinho fez a casa de madeira. E o outro então fez a casa de tijolos. E a gente viu que o louco mau chegou na floresta faminto. E ele queria o que? Comer. E quem não gosta de porquinho, ele viu os porquinhos ali e então foi a luta. Resolveu correr atrás dos porquinhos. Na casa de palha do primeiro porquinho, ele chegou lá e soprou. A casa voou. A casa voou. E o porquinho, ó, correu. Conseguiu escapar do louco. Ufa! Aí, ele foi para a casa do irmãozinho dele, que tinha feito uma casa de madeira. Mas a casa de madeira não era tão forte também. Então, o louco soprou e a casa de madeira voou. Aí, os dois porquinhos conseguiram escapar do louco mau, certo? Chegaram, então, na casa do irmão e fez uma casa de tijolos. Era uma casa muito forte, muito resistente. Lá não entrava chuva, não entrava vento. Era protegida, né? Então, o louco foi lá para tentar derrubar a casa igual ele fez com os outros. Soprou. E a casa nem se mexeu. Continua ali, forte. Aí, o louco olhou em cima da casa e viu uma chaminé. Então, ele decidiu entrar pela chaminé da casa. Só que o porquinho, que já era muito esperto até para fazer uma casa forte, Ele pensou, se o louco tentasse derrubar pela chaminé, Então, ele iria colocar num fogo ali, naquela lareira, né? Ou num fogão. Uma panela cheia de água fervendo. E, então, se o louco entrasse por ali, o que iria acontecer? Ele iria se machucar, se queimar e iria embora. E foi o que aconteceu. O louco queimou a cauta, fugiu, subiu, saiu gritando, correndo e falou Que nunca mais ia voltar naquela floresta. Lembra dessa história? A prova está contando só um pedacinho dela, resumido, Para a gente lembrar, porque a prova já contou ela bem inteira para vocês. Né? Só para a gente relembrar os materiais que os seis faquinhos utilizaram Na construção da casa deles. Cada um usou um material diferente. Palha, madeira e tijolo. Você conhece a história dos três faquinhos? Então, a professora já contou para vocês. Então, o que é para fazer agora? Pinte os diferentes materiais que os três faquinhos usaram para construir a casa. Então, vocês vão pintar os materiais que eles utilizaram, de cores diferentes, tá? A palha, a madeira e o tijolo. Pinte só o material, tá bom, pessoal? Até para eu já falar para vocês colorirem o desenho. Vamos colorir só os materiais que eles utilizaram. Olha, olha, uma questão aqui. Você sabia? Tudo o que podemos ver ou tocar é feito de alguma coisa. Até mesmo o sol é feito de materiais. Já o tempo, o amor e outros sentimentos não são feitos de materiais. Então, quando a gente está triste, a gente produz um material. Porque a gente chora. Então, a gente produz a lágrima. Então, a gente consegue ver a lágrima que nos remete à tristeza. Mas a gente não consegue ver a tristeza. O tamanho dela. O que ela representa para nós? A alegria. A gente consegue mostrar que a gente está alegre, que a gente está feliz. Porém, ninguém consegue ver o tamanho da sua alegria e nem o motivo dela. São coisas que não são produzidas. Não tem tamanho, não tem forma, não tem material. Agora, tudo que a gente consegue ver é feito de algum material. Por exemplo, o celular, o álcool. O álcool é feito quimicamente. Então, ele tem alguns produtos para produzir e para dar essa consistência de gel. Para ele ficar transparente. Tem alguns álcool que tem cor. Tem uns que tem gel, outros não. Então, isso aí é preparado com materiais no laboratório. Esse botinho que guarda o álcool. Então, tudo que a gente vê tem algum tipo de material envolvido. Então, a gente vai ver aqui, continuar vendo um pouquinho sobre os materiais utilizados pelos boquinhos na construção da casinha deles. Olha aqui. Observe as imagens e escreva o nome de cada material. Então, nós temos esse material aqui. Este e este. Observe aí na casa de vocês. E escreva aí embaixo de cada um. Agora que vocês já observaram os materiais e já escreveram, a prova vai dizer aqui junto com vocês. Este aqui é o quê? Ma... Ma... Madeira. Vocês escreveram aqui? Madeira. Isto aqui é a palha. Escreve a palha. Palha. Aqui embaixo. E este aqui é o tijolo. E você vai anotar aqui embaixo também. Então, são os materiais diferentes que os porquinhos utilizaram para fazer o quê? A casinha deles. O quê que nós vamos fazer agora? Agora, circule de vermelho o material que o primeiro porquinho usou para construir a sua casa. Então, você vai pegar a cor vermelha aí no lápis de vocês e vai circular o material que o primeiro porquinho consuma a sua casa. De azul. De azul. Já circulou? Então, agora troca a cor do lápis. Pega o azul. Se aprofite bem, muito rápido, você sabe. Aperte o botãozinho de pausa aí e dê você terminando e continua. Azul. Azul, você vai circular o material que o segundo porquinho utilizou na construção da sua casa. E por último, você vai pegar o verde. Aquele lápis verde, você vai utilizar para circular o material do terceiro porquinho. Aqui na letra C, depois que você circulou e tudo aí, pessoal, continuaremos. Na letra C, diz assim. Qual desses materiais é o mais indicado para construir uma casa forte? Uma casa resistente? Uma casa que não cai? Qual deles? Ah, eu ouvi, vocês falaram aí bem alto. Já escreve aqui, então, esse material que você falou para mim. Qual foi? Tijolo. Você escreveu o tijolo aí? Muito bem, ó. Se eu escreveu a madeira, pode apagar. O mais resistente que a gente viu ali foi o tijolo. Porque o louro não conseguiu derrubar a casa do tijolo, tá? Aqui na letra D, o que é que para nós fazermos? Faça um desenho do que aconteceu quando o louro soprou a casa de cada pouquinho. Como que ficou a casa de palha? A primeira casa. A segunda casa, como que ficou a casa de madeira? E a última casa, como que ficou a casa depois que o louro soprou? Façam vocês aí em casa o desenho das três casinhas, tá bom? Por que o louro não conseguiu derrubar a casa feita de tijolos? Explique aí. Converse com a mamãe, o papai, com quem estiver perto de vocês. Explique para eles. Por que ele não conseguiu derrubar essa casa de tijolos? Tá? E é isso, pessoal. Hoje, então, a gente conseguiu ver o material utilizado na história dos três porquinhos. Que eles usaram materiais, uns mais fracos, outros mais resistentes. Todos conseguiram construir as suas casas. Mas algumas casas conseguem durar mais tempo, porque são mais fortes, mais resistentes. Outras, se vier uma chuva, uma ventania, pode derrubar a casa. Assim como o sopro de louro. O louro, ele vem ali para mostrar que não pode ter preguiça. Certo, pessoal? Se a gente for persistente, se a gente conseguir com força de vontade, estudo, a gente consegue construir coisas que vão durar para sempre na nossa vida. Tá bom? Não é só uma casa. De repente, um. Uma família. Certo? Coisas que a gente, com o tempo, começa a aprender e dar valor. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Na próxima aula, a gente vai aprender mais coisas sobre materiais. Ah, não esqueçam. No livro de atividades lá, tem várias atividades já para vocês fazerem. Páginas 53, 54, 55. Vocês vão fazer, então, até a página 56. Ok? Essas páginas é para vocês fazerem antes da nossa semana de revisão. E na próxima semana, a prof já vai vir aqui revisando com vocês essas atividades que a gente já fez até hoje. Tá bom? Beijo para vocês. E até a próxima aula. Tchau, tchau.